Oi pessoal, eu voltei aqui para falar para vocês sobre a parte dos acessórios que eu fiquei devendo do vídeo anterior. Então eu falei que a gente podia usar e ficou, cortou o vídeo assim, ficou meio estranho, né? Então hoje eu estou aqui para fazer isso aí que vai ficar muito legal mostrar para vocês as diversas maneiras que você pode usar aquele vestido que eu ensinei a fazer sem costura. Vamos ver? Mas olha, eu não falei para vocês que ficava muito legal com o acessório? Dá uma olhada. Olha as costas também que pediram para mostrar. Viu como fica bacana? Fica social e a gente pode usar de várias maneiras. Olha, você pode usar também de uma maneira mais despojada, né? Com tênis, você viu que ficou lindo, cheio de acessórios, ficou social? Agora você está bem forte. Olha que bonito, cheio de acessórios. Gostou da ideia? Se você gostou, curte aí, compartilha, ativa o sininho e se inscreve no meu canal que logo mais teremos outros vídeos espetaculares, tudo muito simples. Tchau e muito obrigada por compartilhar meus vídeos. Tchau. Tchau.